Olá amigos, sou João Godói, corretor de imóveis aqui da região de Bragança. Hoje estamos aqui no Euroville 2, apresentar essa casa de alto padrão a vocês. Uma sala com o pé direito de 5 metros, uma cozinha já completa com exaustor em aço inoxidável, uma área gourmet, ao lado já da piscina, 3 dormitórios, sendo 3 suítes com ar-condicionado. Prontinho para você morar. Agenda uma visita e venha conhecer esse belíssimo imóvel. Legenda Adriana Zanotto